Quem tá de frente é o proibidão do rio Tem que respeitar Senorose, esse é o bote dos... A família, a família, só o que é no pô? A família dos joito, a família dos joito Eu matou em oróis, e a cachoeira é rajada Eu matou, eu sei se eu tô Eles chamam doido, eu sei se eu não me enxergar Senorose, senorose O saldo, saldeira é mídia O bote da poza, não O jogo comprou a trinta O saldo, saldeira é mídia O bote da poza, não O jogo comprou a trinta E se tentar a sorte, vai ganhar essa rajada A tua equita na pista Se botar no treze, vai escutar o melhor Se botar no treze, vai escutar o melhor O araxa do inguissa Charota bolado Com a saudade dos irmãos Eu ensino a sua religião E o mano turista Mora no meu coração Tô cheio de atuando a pista Liberdade eu peço Para todos os irmãos O bote vai vir pra pista Liberdade eu peço Para todos os irmãos O bote vai vir pra pista A jada, a jada e o batata E só o bandido G8 Bota a bola pra voar Apliquei, apliquei Em cima dos cana com a minha glote rajada Apliquei Em cima dos cana com a minha glote rajada Bandido saldeira, o bandido furalada A capa do G8 tá aí na pista Bandido, bandido saldeira, o bandido furalada A capa do G8 tá aí na pista E se tentar a sorte Se cumprir que eu já sei Que você vai tentar batir aqui De blindado Não tenta a sorte aqui Vai se fuder o seu safado Você não tem a noite Só que a vida em dia A hora da escola é covardia Você não tem a noite Só que a vida em dia A hora da escola é covardia A hora da escola é covardia Senorose Esse é o bote dos c... A família, a família é salveiro, pô A família, a família dos oito A família, a família dos oito Eu mato em horóis E a cachoeira é rajada Eu mato a torcezeta Eles chamam a torcezeta Esse é o bote do G8 Senorose O saldeira é mídia O bote da prosadão Jogo comprou a trinta O saldeira é mídia O bote da prosadão Jogo comprou a trinta E se tentar a sorte Vai ganhar essa rajada A tua equita na pista Se botar no treze Vai escutar o melhor Se botar no treze Vai escutar o melhor O araxa do inguissa Jarota bolado A saudade dos irmãos Eu ensino a sua religião E o mano turista Vai dar no meu coração Vou cheirinho adiando a pista Liberdade eu peço Para todos os irmãos Uma diva vim pra pista Liberdade eu peço Para todos os irmãos Uma diva vim pra pista A jada, a jada e o batata Rezenta é masquita Fez a navi e o bebê Bota a bala pra voar C.R. é masquita O Z.K. é masquita A jada e o batata Fez a navi e o bebê Bota a bala pra voar C.R. é masquita O Z.K. é masquita Bota a bala pra voar Bota a bala pra voar O Z.K. é masquita O Z.K. é masquita O Z.K. é masquita O Z.K. é masquita Fez a bandido salteiro Bota a bala pra voar Fez a bandido G.8 Bota a bala pra voar Apliquei Apliquei Em cima dos cana Com a minha glória de rajada Apliquei Em cima dos cana Com a minha glória de rajada Bande do salteiro O bandido fura-lata A capa do G.8 Tá aí na pista Bande do salteiro O bandido fura-lata A capa do G.8 Tá aí na pista E se tanta sorte Se cumpre que eu já sei Que você pode entrar Batia aqui de blindado Não tenta sorte Aqui vai se foder Ou é seu safado Você não vem à noite Só que a mim de dia A hora da escola Compartir Você não vem à noite Só que a mim de dia A hora da escola Estou vazia Estou vazia